Música Música Basta de sal, só no atento Do Net Kids Super Ecológico Todo o projeto de PNP Estou aqui hoje Para o trabalho Mais colegas do projeto Do Net Kids Super Ecológico E tem uma troca lá no Caio Vesquim Bem, galera Aqui com o pessoal do projeto PNP, e talista Net Kids Super Ecológico, junto com a BNP E a gente fica super feliz em poder ficar colaborando aí com o pessoal, com a sensação do pessoal, dando um parque de sucesso bacana, super lindo, contabilhado, com toda a beleza. E eu quero aproveitar para deixar o Brasil, dar um feliz anel, vai fazendo o pessoal com a sua certeza. Muito obrigado, um grande abraço.